Então, na aula de hoje, a gente vai continuar aqui falando sobre os nossos conversores CCCC, certo? Boa noite, Leonardo. Então, a gente vai continuar falando aqui sobre os conversores CCCC. A gente já viu duas estruturas, na verdade, entre aspas, a gente viu três estruturas. A gente viu a estrutura básica de chaveamento, depois a gente viu a estrutura do Bucky, a estrutura do Bust, e agora a gente vai ver uma terceira estrutura, que é o BuckyBust, ok? Essas não são as únicas três estruturas de conversor CCCC que a gente tem. A gente tem outras estruturas também, né? Por exemplo, a CEP, que é uma outra estrutura possível que a gente poderia trabalhar em conversores do tipo CCCC, né? A gente vai ter outras estruturas, mas a gente vai ver apenas essas quatro aqui nesse momento, tá? Porque daí a gente ainda vai ter que entrar na parte de inversor, ainda vai ter que entrar na parte dos elementos alternados. Então, por isso a gente não vai ver todas as estruturas CCCC no fim das contas. Vamos ver essas aqui, que talvez sejam as mais interessantes inicialmente. E depois, obviamente, se vocês acharem interessante, vocês podem continuar com a análise das outras estruturas, beleza? Eu até posso fazer alguma coisa relacionada lá para vocês, se vocês acharem necessário das demais estruturas, beleza? Mas, oficialmente, a gente vai ver essa última estrutura CCCC aqui, que é a BuckyBust, ok? Lembrando aqui a nossa divisão, né? Onde que a gente está, estamos aqui nos nossos conversores do tipo CCCC. Então, a gente está convertendo aqui uma energia CCC para outra energia do tipo CCCC. Lembrando que o nosso Bucky, ele tinha a capacidade de abaixar a tensão. O nosso Bucky, ele tinha a capacidade de aumentar a tensão. Então, esse BuckyBust aqui, ele vai ser um circuito que vai acabar conseguindo trabalhar com as duas características, né? Então, ele é uma estrutura que pode ser tanto abaixador de tensão, quanto a disciplina... Disciplina, não. Quanto a estrutura de aumentador de tensão, elevador de tensão. O professor já foi passar. Vou passar depois que eu terminar esse assunto de hoje, Nikos. Beleza? No final da aula eu explicarei sobre. Na verdade, já está lá no portal, se quiser olhar, mas vou explicar depois de hoje. É porque precisava desse assunto aqui para vocês poderem fazê-la. Beleza? O que eu estava falando mesmo? Então, ele pode ser tanto um abaixador, quanto um elevador de tensão. Então, essa característica do Bucky aqui, do BuckyBust, no caso, é uma característica que tem a possibilidade de ter as duas respostas. Uma resposta abaixadora e uma resposta elevadora. Obviamente que ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Isso já vale ressaltar aqui para vocês, que ele não vai abaixar e elevar a tensão ao mesmo tempo. Ele vai, dependendo da razão cíclica, abaixar, dependendo da razão cíclica, aumentar. Então, ele vai ter essa possibilidade dependendo da forma com que a gente configurar ele. Dependendo da configuração, ele pode trabalhar como abaixador. Dependendo da configuração, ele pode trabalhar como elevador. E ele vai seguir os princípios que a gente já viu anteriormente do Bucky e do Bust isolado, certo? Vai usar os mesmos componentes, a mesma estrutura. Então, ele vai ser bem parecido com o que a gente já viu anteriormente, tá? A diferença é que a gente vai ter um reposicionamento dos nossos componentes dentro do circuito, né? Digamos assim, isso é meio óbvio, né? Entre aspas, até porque do Bucky para o Bust a gente teve esse reposicionamento. Agora, para ter uma outra estrutura que tem uma outra resposta, a gente tem que ter um outro posicionamento dentro desses circuitos, beleza? Ele tem a possibilidade de manter uma tensão estável, tipo, manter entre 9 e 12. Dá, daria para fazer isso sim, Nicolas. Daria para você fazer com que ele seja ajustável. Não sei se é isso que você quer, tipo, que ele ajuste entre 9 e 12, por exemplo. Daria para fazer. Porque, nesse caso, você sempre mudaria a tua razão cíclica do sistema. Então, você... Aí, óbvio, depende da tua entrada, tá? Mas vou chutar um valor aqui. Você variaria ali a tua razão cíclica entre 0,3 e 0,4. Então, nesse caso, você consegue ter uma variação da tensão. Então, você consegue fazer com que ele trabalhe entre 9 e 12, por exemplo. Usar como estabilizador. Dá? Tá. Como estabilizador do tipo... Sim, daria. Só que, o que você teria que fazer ali, Barão, basicamente? Você teria que fazer a leitura da tua tensão, né? E gerar um controle para o teu PWM. Então, você não pode fazer essa estrutura isolada, digamos assim. Você não pode só usar o conversor. Além do conversor, você tem que ter uma estrutura de controle que defina qual vai ser o seu PWM. Então, a partir do momento que você consegue ter essa leitura da tua saída, a leitura do que você precisa, e aplica isso para gerar o teu PWM, aí sim você consegue fazer com que ele seja um estabilizador, né? No caso, você consegue fazer com que a tensão dele varie, dependendo do que você vai ter na saída dele. Aí dá para fazer, mas não o conversor de forma isolada. Digamos assim, além do conversor, você precisa de um elemento de controle, propriamente dito, para conseguir fazer isso. Beleza? Não sei se eu respondi a sua pergunta, se foi bem isso que você quis dizer. Beleza? Então, fechou. Então, tá. Coloca o elemento, controla a razão cíclica, daí dá certo. Então, fechou. Então, boa. Então, continuando aqui, né? O que vai ser o nosso bucky-bust? Vai ser este circuito aqui, certo? Então, este circuito aqui é o circuito do nosso bucky-bust. Ele que tem a possibilidade de ser tanto um elevador quanto um abaixador de tensão. Aqui, se a gente olhar, a gente vai ver que a gente tem exatamente os mesmos componentes que a gente tinha para as outras duas estruturas, que são os nossos componentes de fonte de entrada. Então, uma fonte VI ali na nossa entrada, do tipo CC, obrigatoriamente, né? Por ele ser um conversor do tipo CC60, a nossa entrada tem que ser uma tensão CC. A gente vai ter a nossa chave, no caso, ele está sendo representado por um transistor. Então, a gente pode colocar outros tipos de chave ali, depende sempre do que a gente tem de necessidade para a nossa aplicação. A gente vai ter aquele mesmo filtro LC que a gente tinha nos outros, né? Então, a gente continua tendo um indutor e continua tendo um capacitor, né? Então, o L1 ali e o CO, que seria o nosso capacitor que está acoplado, digamos assim, de forma direta na nossa saída. A gente vai ter a nossa carga resistiva, né? Essa carga, ela vai ser uma carga, digamos assim, de qualquer coisa. Então, a gente está colocando ali como uma carga resistiva, mas ela poderia ser qualquer coisa dentro do nosso circuito, no fim das contas, né? E a gente também vai ter ali o nosso diodo, que no caso, esse nosso diodo, ele está trabalhando como um elemento que vai determinar para a gente quando que eu vou ter passagem de energia do VI para o VO, né? Ou do indutor para o VO e quando que eu não vou ter essa passagem de energia. Então, tudo vai trabalhar mais ou menos da mesma forma que a gente tinha anteriormente, né? Dentro do nosso sistema, dentro da nossa estrutura. Porém, a gente tem essa reposição ali dos nossos circuitos no fim das contas, ok? Então, a partir do momento que a gente tem essa reposição aqui, a gente vai ter um funcionamento um pouco diferente, com ondas, formatos de onda um pouco diferentes, beleza? Noite, Tiagão. Primeira coisa que vale a pena aqui eu ressaltar para vocês, que talvez vocês já tenham percebido, é uma questão aqui de que a polaridade do VO, ela está invertida em função das outras, né? Em função da comparação com os outros circuitos. Então, eu tenho o positivo aqui embaixo e o negativo aqui em cima. A gente pode falar que a polaridade de saída, ela está invertida em relação à polaridade de entrada. Então, sempre esse nosso circuito do tipo buck-bust vai ter essa característica aqui, aonde a nossa tensão de saída está polarizada de forma inversa a nossa tensão de entrada. Para o buck e para o bust, a tensão de saída segue a mesma polarização da tensão de entrada. Aqui não. Aqui a gente vai ter essa característica aqui, que vai fazer com que a minha saída tenha uma alteração na nossa tensão de saída em função da tensão de entrada. Então, isso aqui acaba acontecendo dentro desse conversor em específico. Então, esse é um ponto importante aí para eu ressaltar para vocês no fim das contas. Beleza? Então, sempre eu vou ter essa inversão aqui entre a tensão de saída e a nossa tensão de entrada. Beleza? Aí aqui a gente vai ter sempre os nossos dois modos de funcionamento. Ele pode estar dentro desses dois modos de funcionamento, que é o modo contínuo e o modo descontínuo. Lembrando que a gente vai, a princípio, analisar apenas o modo descontínuo do sistema. Beleza? Então, a gente vai ver aqui a princípio só o modo contínuo, que é quando a gente vai ter a energia durante todos os ciclos. Ou seja, na primeira parte e na segunda parte, a gente vai ter energia constante ali do nosso elemento indutivo. Então, ele não vai desmagnetizar em nenhum momento. O modo descontínuo seria quando o indutor desmagnetiza em alguma das etapas e não consegue enviar energia suficiente para o nosso elemento resistivo ali, ou a nossa carga. Então, esse modo descontínuo, mais uma vez, é um modo que a gente não gostaria de ter. Porque, justamente, a gente está fazendo com que o sistema não trabalhe, digamos assim, de forma correta durante as duas etapas. Beleza? Então, aqui a gente continua tendo o modo contínuo e descontínuo. Pode acontecer de eu vir a ter um modo descontínuo, mas o que a gente sempre quer é trabalhar no modo contínuo. Lembrando que o equacionamento para os dois, as formas de ondas para os dois são diferentes. Então, a gente sempre equaciona pelas formas de onda do modo contínuo para que a gente trabalhe dentro desse modo e tenha o funcionamento correto a princípio do nosso sistema. Ok? Então, aqui as nossas duas etapas dentro do modo contínuo. Então, dentro do modo contínuo, a gente sempre vai ter duas etapas. A primeira é com a chave fechada, ou seja, a gente vai ter a nossa chave conduzindo. Beleza? Então, chave fechada, a gente vai ter a nossa chave conduzindo. Isso vai fazer com que a nossa corrente ali no elemento indutivo cresça de forma linear. Isso vai fazer com que eu esteja armazenando energia ali dentro do nosso indutor. Quem vai alimentar a nossa carga, quem vai alimentar o nosso resistor nessa primeira etapa, a princípio vai ser o nosso elemento capacitivo. Justamente porque quando a chave estiver fechada, estiver conduzindo, a princípio o nosso diodo ali, ele vai estar bloqueando essa condução. Então, ele não vai deixar com que eu tenha passagem de tensão da entrada para a saída nessa primeira etapa, quando a chave está fechada. Então, essa etapa a gente considera que ela vai de zero até DTS, né? Lembrando que o D é a nossa razão cíclica e o TS seria o tempo total do nosso período, né? O tempo que a gente vai ter o nosso período ali para a razão cíclica total, no caso, né? No caso, o nosso período ali vai depender da nossa frequência desse chaveamento. Então, é o tempo do aberto mais do fechado somados, né? Quando eu estou colocando ali DTS, eu estou falando do tempo específico apenas da chave fechada, tá? E a segunda etapa, ela vai de DTS até TTS, que seria justamente do momento aonde eu abro a chave até o período total, né? Que vai ser depois quando eu vou fechar a chave novamente. Então, o meu segundo momento, a minha segunda etapa, vai ser com a chave aberta. Ou seja, a minha chave, a princípio, ela não vai deixar com que eu tenha passagem de energia do VI para os demais elementos do nosso circuito. Nesse momento, o que vai acontecer? Vai acontecer que, sobre o nosso diodo, eu vou ter a condução, né? Então, o diodo vai começar a conduzir nesse exato instante aonde a chave abre, né? Então, chave aberta, o diodo começa a conduzir. E isso vai fazer com que a corrente que estava armazenada ali no nosso elemento indutivo vá para a nossa carga. Então, o nosso elemento indutivo, ele vai começar a descarregar pela nossa carga. Então, eu vou ter, obviamente, uma desmagnetização durante esse período, fazendo com que eu tenha energia na carga. E também vou ter uma remagnetização, melhor dizendo, uma recarga, digamos assim, do nosso elemento capacitor nesse período também. Então, o capacitor passa a ter uma carga a partir da desmagnetização do indutor e também eu vou ter a questão de que a nossa resistência vai ter energia sobre ela por causa da desmagnetização do elemento indutivo. Então, basicamente, ali, na primeira etapa eu estou carregando o indutor, entre aspas, né? Carregando o indutor, para na segunda etapa descarregar, entre aspas, esse nosso elemento indutivo. Então, ele que vai servir como elemento de baliza ali para a gente, para que o funcionamento desse sistema funcione corretamente e dentro do esperado, tá? Voltando um ponto ali, né, do nosso descontínuo, a gente teria uma terceira etapa, que é o quê? Caso o nosso elemento indutivo desmagnetize por completo, dentro dessa segunda etapa, eu vou ter um momento onde ele não consegue mais mandar energia para o resto do sistema. Então, ali eu entraria em modo descontínuo, ou seja, o nosso elemento indutivo não tem carga suficiente para, durante a segunda etapa, mandar energia. Então, ele desmagnetiza por completo. Aqui, no modo contínuo, não. A gente está considerando que ele não vai desmagnetizar completamente, ou seja, ele vai ter energia durante toda a segunda etapa. Se ele não tiver energia durante toda a segunda etapa, aí eu vou ter o modo descontínuo, ou teria uma terceira etapa até, né? A segunda etapa, que é onde ele tem energia, e a terceira etapa, que seria onde ele não tem energia. Acabaria a corrente dele, basicamente. Beleza? Então, temos aí essas duas etapas de funcionamento, no fim das contas, para o nosso circuito, tá? Então, aqui, a primeira etapa, funcionando, vai ter esta formatação, né? Então, eu vou ter a energia da fonte passando pela chave, passando pelo elemento indutivo e voltando. Então, teria esse ciclo aqui. O nosso D1 aqui, o nosso diodo, estaria bloqueando a passagem de energia do VI aqui para a nossa parte de saída. E o nosso capacitor, ele estaria descarregando sobre o elemento resistível. Então, a tensão que estava armazenada anteriormente no capacitor seria descarregada sobre o nosso elemento resistível. Então, o capacitor que coloca, entre aspas, coloca a tensão na saída aqui nessa primeira etapa. Então, a chave está fechada, a chave está conduzindo, mas o diodo não conduz. Na segunda etapa, o que a gente vai ter? Chave aberta. A chave aberta vai fazer com que eu não tenha passagem de energia do VI para o resto do circuito. Isso vai fazer com que, consecutivamente, o nosso diodo entre em condução, fazendo com que esse elemento indutivo comece a desmagnetizar, carregar o capacitor e dar corrente, entre aspas, dar tensão ali para o nosso elemento resistível. Então, eu vou liberar a energia que estava armazenada no nosso elemento indutivo, tanto para o capacitor quanto para o resistor nessa segunda etapa. Então, quando a chave está fechada, na primeira etapa, eu estou armazenando energia no elemento indutivo, o diodo está não conduzindo. Na segunda etapa, a chave está aberta, o elemento indutivo vai desmagnetizar, mandar energia para o sistema e o diodo vai conduzir. Então, basicamente, vai ser esse o nosso processo de funcionamento aqui do nosso circuito. Então, vamos fazer o seguinte agora, como a gente está fazendo ali nas outras aulas, vamos fazer uma análise um pouco mais detalhada aqui do nosso circuito, para que a gente consiga ver ali as formas de onda e tudo mais. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. deixar esse carinho aqui, vou copiar o nosso circuito aqui para que eu possa usar ele ali como base para que a gente consiga analisar. Beleza. Está o nosso maravilhoso e magnífico circuito. Beleza? Então, o que a gente tem que levar em consideração aqui para que a gente possa fazer análise desse circuito inicialmente? Aqui a gente vai levar em consideração que todos os nossos componentes são ideais. A gente também vai levar em consideração que a gente está operando em regime permanente e a gente vai considerar ali que o nosso capacitor é grande o suficiente, né? Para que ele consiga alimentar a nossa carga sem perdas. Então, a gente vai considerar que o nosso capacitor seria um capacitor ideal a princípio. Beleza? Por que a gente considera em regime permanente, né? Porque a gente já viu lá dos outros circuitos que a gente vai ter toda uma parte de transitório aonde nesse transitório o sistema não vai funcionar exatamente da forma que a gente vai analisar aqui. Tem todo o processo para que os elementos entrem no processo permanente, no regime permanente, ou seja, tem todo um processo de carga inicial para que eles fiquem estabilizados. Então, esse processo de carga inicial, esse transitório inicial, a gente não avalia. A gente vai avaliar eles já em regime permanente, já quando o sistema está balizado. Beleza? Então, aqui, considerações que a gente vai ter no caso. Então, considerações. Quais são elas? Então, a gente vai ter a consideração de que os componentes são ideais. Então, componentes ideais, certo? A gente também vai ter a consideração que a operação vai estar em regime permanente. E, por último aqui, mas não menos importante, capacitor ideal. Ou seja, a gente pode levar ele como uma fonte. Então, vou colocar aqui, capacitor ideal e entre parênteses, fonte. Beleza? Então, olha lá que legal. Sumiu aqui o considerações. Considerações. Beleza. Está bonito. Então, basicamente, essas são as considerações iniciais e são as mesmas considerações que a gente teve para os demais circuitos. Então, aqui, no caso, estou fazendo exatamente as mesmas considerações que a gente já tinha antes. Ok? Então, até aí, a princípio, nada de novo. Então, por onde que eu vou começar aqui, né? Vou começar pegando esse nosso circuito base, que está aqui. Vou copiar ele aqui para baixo. E vou trocar tanto o nosso capacitor quanto o nosso resistor aqui por uma fonte de tensão. Certo? Seguindo aqui a polaridade que foi colocada inicialmente para o nosso sistema. Então, vou pegar, vou retirar aqui essa fonte e esse resistor. Certo? Então, a princípio, a gente vai alterar aqui para uma fonte de tensão com aquele sentido que estava determinado. Então, vou colocar aqui essa fonte de tensão no lugar. Beleza? Então, vamos ter esse circuito aqui inicialmente. Então, considerando ali que o nosso capacitor é ideal, a gente poderia falar isso aqui. Então, esse é o nosso VO, né? Então, aqui embaixo eu tenho mais e aqui em cima eu tenho o nosso menos. Beleza? Então, essa seria a polarização inicial da nossa fonte. Se a gente for considerar aqui o nosso circuito, né? A gente também vai ter uma polarização para o indutor, mais em cima, menos embaixo. E a polarização para o diodo vai ser mais na direita e menos na esquerda. Beleza? Então, essas são as polarizações que a gente tem aqui para o nosso circuito. Certo? Então, se a gente quiser, primeiramente, verificar qual que vai ser o estado inicial desse diodo, a gente pode aqui analisar essa malha externa, que vai ser a malha com VI, S, D e VO. Beleza? Então, caso a gente queira analisar se o diodo vai estar conduzindo ou não, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer antes disso, né? Primeiro, vou pegar essa chave e vou identificar que a nossa chave aqui, S1, ela vai estar fechada. Beleza? Então, vou pegar aqui e fazer a análise do nosso primeiro momento, da nossa primeira etapa. Então, vou considerar que a chave aqui, inicialmente, está fechada. Beleza? Então, esse S1 aqui, chave fechada, é esse momento que a gente vai analisar inicialmente. Então, tenho mais aqui, menos aqui. Beleza? Então, primeira análise com a chave fechada. Se a gente for analisar com a chave fechada essa malha exterior, o que a gente vai ter aqui, a princípio? A gente teria aqui, menos VI, mais VS, menos VD, menos VO, certo? Então, essa aqui seria a nossa equação de malha para essa malha externa, inicialmente. Então, teria aqui, menos VI, menos VI, mais VS, menos VD, menos VO, tudo isso igual a zero. Ok? Então, a princípio, a gente tem essa equação de malhas, né? Para essa malha externa aqui, pegando essas polarizações que foram inicialmente colocadas. Obrigatoriamente, o que a gente sabe? Que a tensão sobre a nossa chave, por ser uma chave ideal, esse nosso VS vai valer zero. Então, por ser uma chave ideal, VS é igual a zero. Então, eu não tenho perda de tensão na chave, a princípio, por a gente estar considerando que ela é uma chave ideal. Beleza? Então, aqui, inicialmente, eu vou considerar que VS é igual a zero, por ser uma chave ideal. Ok? Quando a gente considera, então, para essa equação que o nosso VS é igual a zero, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar que o nosso VD é igual a menos VO, menos VI. Então, eu vou pegar esse VD que está aqui e passar para o outro lado positivo, né? Então, eu vou ter que VD vai ser igual a menos VO, menos VI. Então, VD é igual a menos VO, menos VI. Então, dessa forma aqui, a gente consegue ver que a tensão sobre o nosso diodo vai ser sempre uma tensão negativa, ou seja, ele não está conduzindo nesta primeira etapa. Beleza? Então, pela tensão dele obrigatoriamente ser negativa, a gente não tem uma condução acontecendo nele. Beleza? Então, dessa forma, a gente consegue provar, digamos assim, que o diodo não está conduzindo na primeira etapa. Beleza? Então, assim, a gente prova aqui a não condução do diodo. Ok? Então, essa primeira etapa aqui, que eu fiz e que a gente fez em todos os outros, seria basicamente para a gente provar que o diodo não está conduzindo quando a nossa chave está fechada. Beleza? Então, dessa forma, a gente chega nessa característica. Beleza? Então, o diodo não conduz quando a chave está fechada. Tá? O que a gente analisa agora? O que a gente pode analisar agora? Agora, a gente pode tentar descobrir qual que é a tensão do elemento indutivo. Certo? Então, a princípio aqui, a gente já descobriu que o nosso diodo não está conduzindo. Agora, a gente pode descobrir qual que é a tensão do elemento indutivo. Tá? Então, para isso, o que a gente faz? A gente usa ou faz a utilização da nossa malha que tem a fonte, a chave e o indutor. Então, eu vou colocar aqui como um M1. Beleza? Então, essa é a primeira malha interna aqui, M1. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A análise dessa malha M1. Então, aqui, análise da M1. Beleza? Então, analisar essa malha M1 aqui. Então, o que a gente vai ter no caso? A gente vai ter nessa malha M1 menos Vi, mais Vs, mais Vl. Ok? Então, a gente teria ali menos Vi, mais Vs e mais Vl. Então, vou colocar aqui a nossa equação. Menos Vi. Menos Vi. Vamos trocar de cor. Menos Vi. Aí, a gente vai ter mais Vs, mais Vl. Mais Vs, mais Vl. Vl eu vou colocar maiúsculo aqui para a gente não confundir, tá? Então, Vl igual a zero. Então, a gente tem que essa equação de malha gera isso aqui. A gente tem a mesma consideração, né? Chave ideal. Vs vai ser exatamente igual a zero, né? Então, consecutivamente, a gente vai chegar que o nosso Vl vai ser igual a Vi. Ok? Então, Vl igual a Vi. Justamente porque esse Vs é zero. Eu vou ter menos Vi, mais Vl igual a zero. Pego esse Vi que está desse lado, passo para o outro lado e ele fica positivo. Então, a gente sabe que a tensão sobre o indutor é igual à tensão da entrada nesse momento. Beleza? Então, a gente tem essa característica. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vamos desenhar aqui no nosso maravilhoso gráfico. Então, vamos lá tentar fazer a nossa arte do dia aqui. Vamos ver se dá certo. Já deu errado. Pequeno. Bonitinho. Então, beleza. Então, aqui, vou fazer o seguinte, vou pegar, vou jogar mais uma corrente aqui embaixo. Então, a gente vai ver a corrente do indutor e a corrente do diodo. Então, beleza. A de cima é L, a de baixo é do diodo. Só para a gente ver o que vai acontecer aqui. Bacana? Então, a gente tem aqui dois momentos, tá? O T1 e o nosso T1. T1 é a chave fechada, conduzindo. T1 é a chave aberta, não conduzindo. Beleza? Então, a gente já descobriu aqui que, em relação à tensão do indutor, a gente vai ter, nesse tempo T1, uma tensão constante aqui. que vai ter o nosso valor de VI. Então, VI. Então, VL aqui, inicialmente, durante esse período ligado, vale VI. Beleza? Então, justamente por quê? Porque aqui, na nossa equação, a gente chegou nessa característica, que VL é igual a VI, enquanto a chave estiver fechada. Beleza? Agora, para a gente achar a nossa corrente do elemento indutivo aqui, como que a gente vai achar essa nossa corrente? Aqui, para achar a corrente do elemento indutivo, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer a integração da nossa tensão, certo? Então, vou ter lá que a nossa corrente do elemento indutivo, a nossa IL, ela é igual a 1 dividido por L, ok? Sobre a nossa indutância. E a gente vai ter a integração disso, né? Em relação à tensão. Então, eu vou ter lá a nossa VL, DT, mais uma corrente residual aqui, que eu vou chamar de IL em zero. Beleza? Então, para a gente descobrir qual que é a corrente do nosso indutor, a gente integra a nossa tensão, multiplica isso com 1 sobre L e soma aqui uma possível corrente residual que possa existir nesse nosso começo, tá? Então, eu integro isso de T0 até, no caso, T, né? Ou eu poderia colocar aqui de T0 até o nosso D, especificamente, ou DTS. Ah, vou colocar como um D0 aqui mesmo e um T aqui embaixo qualquer, tá? Então, a gente vai fazer esta integração. Então, calma que agora eu vou fazer o desenho da integral, vai ficar maravilhoso. Ou não. Integral que vai de T até T0 do VL DT mais 1 IL no momento inicial. Ah, ficou ficou ok. Acho que dá para entender. Certo? Então, a princípio, o que a gente tem aqui, né? A gente tem que essa nossa tensão do nosso elemento indutivo, essa tensão aqui do elemento indutivo, ela é uma constante, certo? Que é justamente o nosso VI. Então, a gente poderia dizer, querendo ou não, que a nossa corrente do nosso elemento indutivo, ela vai ser o quê? Ela vai ser VI sobre L, certo? Então, se a gente pegasse essa equação aqui, considerasse essa tensão constante aqui dentro da integral, a gente teria um valor constante, que seria jogado aqui para fora, então, no fim das contas, a nossa corrente, ela poderia ser descrita como sendo IL igual a VI sobre L, ok? VI sobre L mais essa IL no instante zero. Então, mais essa corrente residual aqui que possa existir. Então, no fim das contas, a nossa IL, ela é isso daqui. Beleza? Então, a gente tem essa característica que é uma característica constante da nossa corrente. Beleza? Então, pela integral, a gente vai ver que a nossa corrente no indutor, ela vai ter um momento aqui inicial, aonde ela vai sair e vai subindo linearmente até o ponto final. Então, vou fazer aqui a nossa corrente em vermelho, a corrente no nosso indutor vai ter basicamente essa característica. Ela vai aumentando linearmente conforme o tempo. até porque eu não coloquei aqui, peço perdão, eu tenho que multiplicar isso por um T. Então, é VI sobre L vezes T, que eu estou integrando. Então, só não coloquei ali, deixa eu colocar neste momento. Então, vou ter o T na integral. senão, VI sobre L é sempre constante. Então, faria sentido ser um valor crescente no tempo. Então, ele depende do tempo, ele vai crescendo ao longo do tempo. É uma integral. Então, beleza. Agora está certo. Bacana? Então, a gente tem essa característica aqui para a nossa corrente nesse primeiro momento. Então, tudo isso aqui é para o primeiro momento aonde a gente vai ter a nossa chave fechada. Beleza? Aí, o que mais que a gente pode olhar no fim das contas? Eu coloquei aqui a corrente do nosso diodo também. A gente tem uma corrente no indutor que é essa corrente crescente ao longo do tempo e a corrente no diodo por ele ser um elemento que não está conduzindo, a princípio vai ser uma corrente zerada. Certo? Então, nesse primeiro momento ou nessa primeira etapa, vou colocar a corrente do diodo aqui como verde, tá? Ela vai ser uma corrente que vai ser zero. Ela vai estar zerada aqui do instante zero até esse instante final do T1. Beleza? Então, tensão constante no indutor, corrente crescente no indutor conforme o tempo vai passando e eu tenho uma corrente zero no diodo justamente porque o diodo não está gerando condução. Beleza? Tranquila, tem? De boas? Não de boas? De boas? Suave? Então, beleza. deixa eu já arrumar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar esse maluco, eu vou pegar esse cara, trazer para cá porque esse é análise completa e essa aqui é só da primeira etapa, ok? Então, que primeira etapa, bacana. agora, analisamos a princípio a nossa primeira etapa, o que a gente vai fazer nesse momento? Agora, nesse momento, a gente vai fazer a análise do nosso sistema com a chave aberta, beleza? Então, já analisamos o primeiro momento, agora vamos analisar o nosso segundo momento, que seria o momento com a nossa chave aberta, beleza? questão, essa vai ser a análise que a gente vai fazer agora. Então, vou puxar aqui novamente o nosso circuito, copiar lá para cá, sempre tomando cuidado para não apagar as coisas que a gente já fez, obviamente, Mandei bem aqui, boa! aqui eu vou fazer a mesma coisa, fazer essa consideração aqui, que a gente tem a nossa fonte no lugar do capacitor. Beleza? Então, a gente tem ali uma fonte no lugar do capacitor, e aqui também vou colocar as nossas polarizações. Então, menos aqui, esse é preto, vou enxergar menos, menos, aqui a gente vai ter mais, aqui a gente vai ter menos, e a nossa chave agora ela vai estar aberta. Então, vou fazer o seguinte, vou apagar aqui a chave e vou colocar como se ela estivesse aberta nesse momento. A chave ela vai estar aqui aberta nessa segunda etapa, ok? Então, considerar a mesma polarização anterior, aqui, mais, e aqui, menos. Beleza? questão, aqui a gente tem a nossa segunda etapa da análise com a nossa chave aberta. Certo? Vou fazer o seguinte aqui, deixa esse cara mais pra cá, deixa eu dar uma organizada aqui, beleza? Beleza? Então, bacana. Então, pra essa segunda parte da análise, a gente tem a nossa chave aberta, certo? O que que a gente vai ter, então, aqui, inicialmente? O que que a gente vai considerar aqui, inicialmente? Que a tensão da nossa entrada, ela não vai passar para o nosso elemento indutivo. A gente vai analisar essa segunda malha aqui, pra gente poder gerar uma equação pro nosso elemento indutivo. Então, essa M2 aqui. Essa M2, ela vai ter, então, a nossa fonte, nosso VO, ela vai ter o nosso diodo e ela vai ter o nosso elemento indutivo aqui também, certo? Então, a gente vai ter essas três, esses três componentes aqui, no caso, tá? Então, aqui eu vou escrever uma equação de malha em relação ao nosso elemento indutivo, então, teria menos VL, menos VD, menos VO, certo? Então, basicamente, a gente teria essa equação aqui, menos VL, menos VD, menos VO. Então, menos VL, menos VL, menos VD, menos VO, tudo isso igual a zero, ok? Lembrando aqui que a nossa consideração, o nosso diodo, ele vai estar conduzindo agora, né? Ele não estava conduzindo antes, então, ele vai estar conduzindo agora, e se ele vai estar conduzindo, a tensão sobre o diodo, a princípio, vai ser zero, né? Então, mesma consideração que a gente fez para chave, por ser uma chave ideal VS é zero, aqui, por ser um diodo ideal, a gente vai considerar que o VD é igual a zero, tá? Então, por ser um diodo ideal, a gente vai ter que o nosso VD vai ser igual a zero, certo? Então, agora o diodo vai estar conduzindo, né? e a gente vai ter, então, VD igual a zero. Isso vai fazer com que a gente chegue numa equação aqui que vai ser, no nosso caso, VL igual a menos VO. Então, a gente pega o VL, passa para cá, positivo, então a gente teria que VL é igual a menos VO. Então, a gente está analisando o indutor, Então, faz sentido isolar ele. Então, VL é igual a menos VO. Então, é isso que a gente tem aqui de resposta, de tensão, para o nosso elemento indutivo, para essa segunda etapa. Então, olhando aqui para o nosso gráfico, a gente vai chegar, então, que essa tensão que era uma tensão positiva constante, ela vai se tornar uma tensão negativa constante, que vai ter o valor de VO. Beleza? Então, essa tensão aqui, ela vai ser uma tensão negativa, né? Vai descer para cá, virar uma tensão negativa. Então, eu vou chamar esse cara de menos VO. Então, menos VO. Então, a gente sabe que o formato da nossa tensão sobre o indutor vai ser essa. Ok? Então, no primeiro momento, na primeira etapa, eu vou ter uma tensão positiva sobre ele, igual a VI, e na segunda etapa, eu vou ter uma tensão negativa sobre ele, que vai ser igual a VO. Então, no caso, ele vai mandar energia ali para o nosso sistema. Beleza? então, basicamente isso aqui que a gente vai ter de tensão no elemento indutivo. Para a gente achar a nossa corrente no elemento indutivo, a gente segue a mesma lógica que a gente usou para a primeira etapa. Ok? A gente vai ter que a nossa corrente sobre o indutor vai ser 1 dividido por L, integral de T até T0, de 0 até T0, de VL de T mais 1 IL em 0. Aqui, até se a gente quisesse, no caso, a gente poderia iniciar aquela integral com uma corrente máxima. A gente já sabe que essa aqui vai ser a corrente. Então, a gente já poderia determinar ali que a corrente dessa segunda integral não é mais uma IL zero, mas sim uma IL máxima em função aqui do que a gente está vendo no gráfico. Beleza? E digamos assim que tanto faz essa nomenclatura que a gente vai gerar, mas a gente poderia ter essa determinação no fim das contas. Beleza? Então, aqui a gente vai ter a mesma consideração para correntes. Então, só vou copiar aqui. Porém, se a gente for olhar para a tensão do nosso VL, que inicialmente era VI na primeira etapa, agora a gente vai ter que ela vai ser menos VO. Certo? Então, agora a gente muda a nossa corrente lá de VI para menos VO. Ok? Então, aqui a nossa equação de corrente ela vai ser IL que vai ser igual a menos VO sobre L, isso multiplicado por T mais IL em zero. Beleza? Então, é isso que teremos aqui. Então, a nossa corrente agora ela vai ser uma corrente negativa, não negativa, mas ela vai ser uma corrente decrescente no tempo, porque antes eu tinha uma linearidade para subir em relação ao VI, agora eu vou ter uma linearidade para descer essa corrente em relação ao nosso menos VO. Ok? A corrente que era inicialmente crescente, agora ela vai virar uma corrente decrescente. Então, olhando aqui para a nossa corrente, no nosso elemento indutivo, o que a gente vai ter? Uma corrente que vai sair desse ponto máximo, vai decrescendo até o ponto inicial. Por a gente estar em modo contínuo, por ele estar funcionando em modo contínuo aqui, obrigatoriamente esse ponto de corrente aqui é exatamente igual a esse ponto de corrente. Então, se ele saiu aqui de 1A, nesse instante ele vai estar em 1A. Se ele saiu daqui em 2A, aqui ele vai estar em 2A. Então, obrigatoriamente essa corrente é exatamente igual a essa, porque ele está em modo contínuo de funcionamento. Eu não vou ter alteração nesses pontos de corrente. Esses pontos de corrente vão ser sempre exatamente iguais. Ok? E agora, por último, mas não menos importante, eu coloquei aqui também a corrente do diodo, que neste segundo caso aqui, a gente sabe que a corrente sobre ele vai fluir. Então, eu não tenho tensão, ele vai estar conduzindo, eu não tenho tensão sobre ele, mas eu tenho corrente. qual vai ser a corrente que eu vou ter sobre o diodo? A mesma corrente do indutor. Então, instantaneamente, a corrente do diodo vai para o valor máximo, que vai ser exatamente igual à corrente do elemento indutivo, e ela vai decrescendo até esse valor aqui. Então, elas vão ter o mesmo formato. Depois, quando a minha chave voltar a conduzir, o que vai acontecer com essa corrente? Ela vai instantaneamente para zero e vai continuar em zero até o próximo ciclo da chave abrir, onde essa corrente vai para o pico máximo dela, vai decrescer até o valor mínimo e depois vai para zero e assim sucessivamente. Bonito ali a arte mentira. Então, esse seria o processo. Então, nesse instante TS aqui, que vai acontecer com a corrente, depois ela vai voltar a ser zero, para justamente seguir esse ciclo. A gente não faz essa representação normalmente, mas no caso ali, só para mostrar para vocês que isso vai obrigatoriamente acontecer. Beleza? o que tem pessoas. Faz sentido? Fez sentido nenhum. É. É. é uma resposta mais ou menos, mas vai. Temos medo dessas respostas, mas tudo bem. aqui está a nossa resposta gráfica inicial. bacana. Agora, a gente achou essa resposta gráfica inicial ali, o que a gente poderia fazer no caso? A gente poderia calcular a tensão média sobre o nosso elemento indutivo. A gente poderia fazer o cálculo aqui da tensão média sobre o nosso elemento indutivo. A gente sabe que essa tensão média obrigatoriamente tem que dar zero, mas a gente poderia gerar esse cálculo. Então, eu poderia vir aqui e fazer que o nosso VL VL médio, vou colocar aqui médio, vai ser igual a zero, ou seja, a gente faria aqui para calcular esse valor médio, a área deste nosso retângulo sobre o nosso TSE. A gente teria aqui a área dividida por nosso tempo total ali, nosso tempo total, nosso período total. Então, a nossa tensão média no indutor vai ser igual a zero, ou seja, a gente vai ter área dividida por TS. Beleza? Então, o que a gente sabe aqui no fim das contas? que se a gente somar essa parte positiva e essa parte negativa, a gente vai ter que obrigatoriamente chegar em zero, certo? Mas como que a gente consegue representar isso aqui? Basicamente, a parte positiva aqui da nossa onda, ela vai ser o que? Ela vai ser VI, que vai multiplicar esse T1, certo? E a parte negativa vai ser menos VO, que vai multiplicar o nosso TOFF. Ok? Então, a gente poderia calcular a área desta forma. Lembrando que T1 vai ser o que? Vai ser DTS, ou seja, o nosso TS total multiplicado pela razão cíclica, e o TOFF vai ser 1 menos DTS, ou seja, 1 menos o D multiplicado pela nossa razão cíclica. Então, se a razão cíclica for 0,7, por exemplo, né? A gente teria 0,7 multiplicado por TS, 1 menos 0,7 multiplicado por TS, que seria 0,3. Então, dessa forma, a gente conseguiria definir aqui de forma algébrica toda essa resposta aqui. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui, então, como tensão média? Então, nosso VL médio, ele vai ser igual ao quê? VI que vai multiplicar DTS menos o vosso VO que vai tirar isso aqui daqui, que vai multiplicar 1 menos D que multiplica TS. VO também multiplicar. Então, teríamos basicamente isso aqui, a parte positiva e a parte negativa aqui da nossa área, tudo isso dividido pelo TS. Ok? E no fim das contas, tudo isso vai ser obrigatoriamente igual a 0. a gente teria isso aqui, abrindo essa equação da área, ou calculando as áreas desses retângulos, a gente chegaria nessa expressão sobre o nosso TS, isso seria igual a 0. Pegando, isolando o VO da nossa equação, isolando o VO da equação, a gente chegaria que o nosso VO vai ser igual a VI que vai multiplicar no nosso caso D dividir isso por 1 menos D. Ok? Vou fazer aqui 1 menos D e aqui em cima a gente vai ter o D. Então, se a gente isolar o VO ali na equação, a gente chega nisso aqui, que VO vai ser igual a VI que vai multiplicar D dividido por 1 menos D. Beleza? Então, dessa forma aqui, a gente consegue determinar, ou a gente conseguiria determinar qual é o nosso ganho. isolando o VI da equação aqui, no fim a gente teria VO sobre VI que seria igual a D sobre 1 sobre D. Então, se a gente isola o VI ali da equação, a gente vai ter isso aqui, que VO por VI é igual a D dividido por 1 sobre D, ou seja, isso aqui é o nosso ganho, certo? Então, isso aqui é igual ao nosso G, que é igual ao nosso ganho. Então, o nosso ganho para esse conversor aqui seria D dividido por 1 sobre D. Então, percebam que o ganho aqui, ele não depende de nenhum dos componentes passivos, ele não depende do valor do capacitor, ele não depende do valor do nosso indutor, ele depende única e exclusivamente da razão cíclica. Então, a partir da razão cíclica, a gente consegue definir qual que é o nosso ganho. Então, ele não depende necessariamente dos demais componentes, ele depende única e exclusivamente do nosso chaveamento, da nossa razão cíclica, do percentual de tempo em nível lógico alto e do percentual de tempo em nível lógico baixo. no caso ali, o G é o nosso ganho, a razão cíclica é o D, então, razão cíclica é D, G é ganho, que depende da razão cíclica, beleza? beleza? Então, G ganho, D é razão cíclica para nozes. Nozes. Beleza? Então, beleza. Então, bacana, então chegamos nesta característica aqui. Então, essa é a nossa, esse é o nosso ganho, essa é a resposta geral aqui do nosso sistema, assim que ele vai se comportar. Daqui a pouco eu mostro o gráfico de ganho ali para vocês, no caso, o que a gente veria aqui, por exemplo, se o nosso D for zero, se o nosso D for zero, a gente teria ali zero dividido por um, que vai dar zero, vezes o nosso VI, então o nosso VO seria zero. Se eu tiver um D em 0,5, vou ter 0,5 dividido por 0,5 que é um, vezes o VI, então o nosso VI seria exatamente, ou melhor, nosso VO seria exatamente igual ao nosso VI. E caso esse nosso D seja 1, o que vai acontecer? Eu vou ter 1 dividido por 0, então ele vai tender ao infinito, então o nosso VO tenderia ao infinito quando essa razão cíclica fosse 1. Então no caso eu teria uma resposta aqui, para caso a razão cíclica seja 0, a gente teria 0 na saída, caso a razão cíclica fosse 0,5, a gente teria VI na saída e caso a razão cíclica fosse 1, a gente teria infinito na saída. Obviamente não tem como ter infinito, mas é mais ou menos essa a ideia. Deixa eu aproveitar que eu estou falando disso e mostrar o gráfico para vocês, que é mais fácil. Isso aqui, então esse é o nosso gráfico, certo? Então esse aqui é o nosso gráfico do ganho estático para o nosso conversor. Para baixo de 0,5 eu vou ter a funcionalidade do buck, ou seja, de 0 a 0,5 eu tenho a funcionalidade do buck que é de abaixador de tensão. De 0,5 até 1 eu tenho a funcionalidade do bust que é de elevador de tensão. Então eu tenho possibilidade de baixar a tensão trabalhando com razões cíclicas abaixo do 0,5 e eu tenho possibilidade de elevar a tensão trabalhando com razões cíclicas acima do 0,5. Então o 0,5 é o meu balizador, digamos assim, quando for exatamente 0,5 eu vou ter o VI como sendo a nossa saída no fim das contas. Então se for exatamente 0,5 o que eu teria? 0,5 dividido por 1 menos 0,5 ou seja, 0,5 dividido por 0,5 1 1 vezes VI é VI para baixo disso o meu VI vai diminuir ou melhor meu VO vai diminuir em relação ao VI para cima disso o meu VO ele vai aumentar em relação ao nosso VI tá? Então vou até anotar isso aqui no nosso no nosso maravilhoso esquema incrível magnífico né? Então aqui se eu tiver entre 0,0 0,0 menor que d menor que 0,5 esse cara vai ser igual a um buck se eu tiver entre 0,5 menor que d menor que 1,0 eu vou ter esse cara como um bust beleza? então esse aqui que vai ser o funcionamento dele então tem como digamos assim selecionar qual que é a resposta final aqui do meu elemento se ele vai ser um buck ou se ele vai ser um bush então uma estrutura mista que eu conseguiria ter as duas respostas caso eu queira não ao mesmo tempo como eu já falei para vocês isso vai depender da razão cíclica não consigo ter as duas coisas ao mesmo tempo o que eu posso é ter uma ou ter outra dependendo do que está acontecendo na razão cíclica ok? beleza? agora para fechar aqui a gente olhou o indutor então olhamos ali as respostas de tensão e de corrente em cima do indutor e de corrente em cima do diodo né? então agora o que a gente poderia olhar ainda é as respostas em cima do capacitor né? a gente pode ainda analisar as respostas no nosso elemento capacitivo aqui tá? então vamos dar uma bisoiada nas respostas do elemento capacitivo para olhar aqui o elemento capacitivo né? eu vou fazer utilização aqui apenas dessa parte onde eu tenho o capacitor o R e o D então esse nó de saída ali o nó de saída para que a gente faça a análise do capacitor beleza? então preciso a princípio dos demais elementos preciso só desses caras vou pegar só eles para facilitar nossa vida a gente sabe que são as nossas divisões então beleza então vou analisar este cara aqui agora então aqui o que que a gente vai analisar né? basicamente a gente vai analisar esse nó certo? esse nosso nó de saída aqui então analisando esse nosso nó a gente pode montar uma lei de Kirchho para as nossas correntes certo? a gente poderia aqui determinar uma lei de Kirchho para as correntes né? considerando as polarizações então tenho mais e menos aqui no caso do nosso diodo as polarizações que a gente tem é mais aqui e menos do outro lado e para o capacitor vamos considerar é a mesma polarização da nossa saída né? então vou considerar aqui mais e menos beleza? então podemos considerar essas polarizações inicialmente então com essas polarizações inicialmente o que a gente poderia dizer aqui né? a gente poderia dizer no caso que a corrente do capacitor e a corrente do resistor estão entrando no nó e que a corrente do diodo está saindo do nó ok? então a gente poderia dizer ali que a corrente do capacitor e do elemento resistível estão entrando no nó e do diodo está saindo como a gente vai a princípio olhar o capacitor a gente pode isolar essa corrente do nosso capacitor então a gente chegaria aqui no fim das contas que a corrente do nosso capacitor ela nada mais é do que a corrente do diodo menos a corrente do elemento resistivo tá? então o nosso IC seria igual a ID menos IR basicamente isso daqui IR ou IO posso falar então IC vai ser igual a ID menos IO beleza? então essa aqui é a nossa considerações para corrente no nosso é no nosso capacitor tá certo? então essa seria a nossa resposta de correntes aqui o que que a gente pode olhar agora né? o que que a gente poderia olhar a gente poderia olhar justamente a corrente do diodo aqui para a gente se balizar e achar a nossa corrente no nosso elemento capacitivo então vou puxar para cá essa corrente do nosso diodo e eu também vou pegar um vazio aqui para que a gente consiga criar mais uma corrente pera lá deixa eu pegar mais um gabarito vazio aqui e também pegar o da nossa tensão do capacitor então beleza então cadê 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 tá aqui basicamente isso daqui para a gente poder desenhar aqui as nossas correntes e a tensão então beleza então basicamente isso isso daqui show então em cima aqui dessa corrente do diodo a gente conseguiria basicamente definir qual que vai ser a corrente e a tensão do nosso capacitor beleza então basicamente aqui a gente consegue gerar essas definições que vai ser basicamente o que quando o nosso diodo aqui estiver com zero de corrente quando o diodo aqui estiver com a corrente cerada eu vou ter uma corrente que vai obrigatoriamente sair aqui do meu elemento capacitivo para justamente gerar a polarização gerar a carga aqui do nosso capacitor como a gente viu ali quando a gente estava analisando o nosso indutor a gente viu que na primeira etapa o diodo não conduz então a corrente sobre ele é zero mas eu tenho um processo de corrente acontecendo aqui entre o capacitor e o nosso resistor certo então o capacitor ele vai descarregar a energia por ser ali entre aspas a nossa fonte então a gente pode ter aqui uma corrente sobre esse elemento capacitivo que vai ser justamente o que menos a corrente do resistor a corrente do capacitor no primeiro momento na primeira etapa é menos a corrente do capacitor desculpa do resistor ok na segunda etapa quando eu tenho corrente sobre o nosso diodo a corrente do nosso capacitor vai ser exatamente igual a corrente do diodo porém ela vai tender a zerar ok então basicamente a gente vai ter isso aqui para a corrente do capacitor a gente vai ter uma corrente inicial negativa numa primeira etapa justamente porque eu não tenho corrente nenhuma no diodo mas eu vou ter menos a corrente da resistência então se eu considerar que esse ID é zero e C vai ser menos I então é isso que eu estou montando aqui ok se ID é zero e C é igual a menos I estou usando a fórmula para montar aqui o nosso gráfico beleza então se ID é zero na primeira etapa a e C é igual a menos I na segunda etapa eu tenho essa linearidade aqui ou seja eu tenho esse sistema decrescente de corrente o que eu vou ter como corrente do capacitor eu vou ter a corrente ID menos a I a I é uma corrente constante certo então basicamente eu teria aqui a nossa corrente do diodo aparecendo porém com uma amplitude a princípio mais baixa eu vou ter essa resposta aqui então ela vai tender a zero aqui no final então é basicamente o mesmo formato de onda porém deslocado justamente porque a gente estaria aqui retirando a nossa I I I por ser uma corrente irresistível ela é constante a princípio considerando que a tensão sobre o resistor é constante então a gente teria este formato de onda aqui em função do da fórmula de correntes que a gente achou aqui para esse nó beleza aí o que que a gente vai achar para a nossa tensão no fim das contas a tensão do nosso capacitor ela vai ser nada mais nada menos do que a integração da corrente certo então da mesma forma que a gente acha a corrente no nosso indutor integrando a tensão aqui para achar a tensão no capacitor a gente integraria a nossa corrente beleza aqui então no caso o que que a gente vai ter né inicialmente a gente teria a integral de uma constante negativa isso geraria para a gente um valor decrescente linear né basicamente aqui como tensão do capacitor eu teria uma tensão decrescente linear por ser uma constante negativa e nesse segundo momento aqui onde eu tenho uma constante decrescente a minha integral disso seria basicamente uma parábola né uma parábola negativa então vamos lá tentar desenhar isso vai ser mais ou menos isso daqui meio feio é meio feio mas vai mais ou menos isso aí lembrando que por eu estar em regime permanente e estar no modo de corrente contínua ali no modo linear do nosso sistema né que seria ali o CCM né no caso o nosso modo contínuo obrigatoriamente a a tensão do capacitor no início vai ser exatamente igual a tensão do capacitor no fim então esses dois pontos aqui tem que ser exatamente os mesmos tá então esse VC0 aqui ele vai ser o ponto inicial e vai ser o ponto final ok então tem um delta V aqui de tensão e a gente também vai ter um delta e L lá de corrente no elemento indutivo ok então basicamente essa aí é a nossa análise estrutural do nosso conversor bucky bust ficou mais organizado que das outras vezes estou aprendendo quer dizer eu acho né bonito beleza aqui pessoas dúvidas perguntas questionamentos até o presente momento dúvidas perguntas questionamentos saudade somar resistor só isso mesmo triste só um pouco estou lendo entendendo então então Nicolas basicamente porque se você não fizer essa análise você não chega em lugar nenhum né basicamente é a análise ali que vai gerar gerar todo o equacionamento do sistema e todas as formas de onda do sistema a partir do momento que você pode falar que por exemplo você não sabe a parte de análise basicamente você não conseguiria entender o sistema você não conseguiria entender o circuito você não conseguiria olhar para o circuito e ver como ele funciona basicamente vai ser para isso que vai ser importante essa parte de análise no fim das contas seja análise de malha análise nodal dá para usar análise nodal aqui também dá mas a princípio fica um pouco mais complexo de se usar análise nodal nesse caso do que se usar análise de malhas né mas no fim das contas a análise em si ela vai te ajudar a entender o a resposta dos circuitos né para isso que elas são importantes eu poderia simplesmente chegar aqui e falar para vocês ó o circuito é esse a fórmula é essa toca o barco isso não é engenharia né no fim das contas aí não teria toda a questão da análise ah mas precisa analisar putz aí a gente entra num questionamento mais complicado né eu acho que sim porque pegar a parada pronta e aplicar você não precisaria nem estar fazendo um curso de engenharia para fazer isso né essa esse é o caso é não não me entenda mal ok não não é por mal é não sei eu posso ser parecido grosso falando isso mas não me leve a mal mas seria basicamente isso se for só para pegar a plaquinha pronta e fazer funcionar não precisa do curso resumindo é isso beleza o Lucas comentou ali acho que deu para entender boa sempre importante isso bom também rever pode ser interessante essa é a parte boa da aula estar gravada né dá para rever beleza obrigado é que às vezes eu falando assim pode parecer meio meio errado não é por mal juro tem lá na primeira aula o Rodrigo dá uma pega o slide lá na primeira aula da aula 00 tem o link lá beleza você não achar nem me dá um toque mas está lá o link quando a chave está fechada não teria que analisar o circuito inteiro em ser por malha já que o indutor compartilha das duas malhas quando a chave está fechada aqui dá não precisa mais dá porque aqui basicamente o que a gente está fazendo a gente está analisando por partes então a gente está analisando só essa malha aqui ok a resposta do indutor vai ser a mesma independente se analisar essa ou essa malha a gente acha todas as respostas do indutor em função da malha 1 depois o que a gente faz a gente vai aqui meio que para a malha 2 só para analisar a fonte para analisar o capacitor então não preciso necessariamente usar as duas malhas aqui seja com a chave aberta seja com a chave fechada porque teoricamente se eu olhar o indutor pela malha 1 e pela malha 2 eu tenho que ter exatamente as mesmas respostas eu tenho que chegar exatamente nos mesmos equacionamentos porém contorno entretanto da via por que a gente usa a malha 1 aqui para a chave fechada porque a gente sabe que quando a chave está fechada o diodo não está conduzindo então se o diodo não está conduzindo esse meu L1 aqui ele vai ter uma representação em função do VI ok justamente porque o diodo não está conduzindo isso aqui está aberto é como se estivesse aberto beleza aí na segunda etapa o diodo está conduzindo e a chave não a gente olha o nosso indutor para cá acho que eu talvez eu tenha comentado algo não correto no começo talvez eu tinha entendido sua pergunta mas rebobinando aqui para ter certeza por que que a gente não olha para as duas a gente está olhando para as duas cada etapa a gente olha uma para a primeira etapa a gente olha só para a primeira porque a segunda está aberta na segunda etapa a gente olha só para a segunda porque a primeira está aberta beleza tem esse esse ponto tanto que aqui para a gente ter certeza o que foi a primeira coisa que eu fiz aqui eu analisei a malha externa para que a gente visse que o diodo não está conduzindo se o diodo não está conduzindo está perto segue o barco beleza então dá para analisar pela externa ali ver se o diodo conduz ou não se ele conduz aí sim a gente usa ele senão a gente não usa então basicamente aqui o que a gente tem a gente vai ter uma malha funcionando num momento e outra malha funcionando em outro momento forma resumida seria isso boa ficou bonitinho esse deixa eu salvar isso aqui antes que eu perca se eu perder eu não vou ter vontade de fazer de novo obviamente então essa é AM07 anotações então esteja e salvo esteja e salvo alegria não é idiota não Nicolas de forma alguma estamos aqui para isso para tentar ajudá-los não tem pergunta idiota lembre-se que vocês são são engenheiros de informação então vocês tem que perguntar mesmo o problema é não perguntar a pergunta idiota é aquela que não é feita todas as demais são perguntas inteligentes a única pergunta idiota é aquela que não é feita filosofia do dia aí para vocês mas é verdade isso juro para vocês que é verdade isso é um desafio não não é um desafio apenas um comentário apenas um comentário então aqui voltando nas formas de onda são as formas de onda que a gente deduziu ali do nosso sistema então elas estão aqui também aparecendo para a gente coloquei elas aqui no slide a gente encontrou todas essas formas de onda lá no fim das contas então eu vou ter esse funcionamento aqui só expandindo para vários ciclos várias etapas um e etapas dois então aqui inicialmente em cima a gente tem a primeira linha a nossa razão cíclica nosso PWM funcionando e as demais formas de onda em função aqui dessa razão cíclica então é a mesma coisa que a gente fez ali mas só as imagens propriamente ditas beleza sem a dedução delas bacana aqui o nosso ganho estático que eu já mostrei ali para vocês certo então a gente tem aqui abaixo de 0,5 o ganho vai ser menor do que 1 então a gente vai estar dando atenuação vai estar abaixando a tensão de saída de função de entrada acima de 0,5 o que vai acontecer é que a gente vai realmente estar dando ganho ganho maior do que 1 aí sim a gente vai estar aumentando a tensão de saída em função da nossa tensão de entrada então ele é um sistema ele é uma estrutura que tem a capacidade de ser abaixador de tensão dependendo da razão cíclica ou aumentador de tensão elevador de tensão dependendo da razão cíclica não faz isso ao mesmo tempo ele não faz as duas coisas ao mesmo tempo já falei isso acho que cinco vezes talvez eu fale mais umas duas mas só para ter certeza e a gente lembrar que ele não faz as duas coisas ao mesmo tempo não tem como aí aqui as nossas equações então nosso ganho ali o nosso g vai ser a nossa razão cíclica dividido por 1 menos a razão cíclica isso é o nosso VO por VI então o nosso ganho estático para baixo de 0,5 é buck para cima de 0,5 é bust em 1 ele basicamente não faz nada porque o VI vai ser igual ao VO na teoria beleza então aqui para baixo de 0,5 buck para cima de 0,5 é bust e eu nunca posso colocar 1 porque teoricamente eu não posso ter uma tensão de saída infinita beleza aqui em relação às nossas tensões e entradas e tensões de saída né a nossa tensão de entrada por ser um CC médio eficaz e pico são exatamente as mesmas não mudam nunca ok o nosso VO é o VO médio porém o VO médio e o VO eficaz para esses circuitos aqui vão ser os mesmos tá então quando a gente calcula o VO médio a gente já está também achando o VO eficaz a gente não tem o VO de pico né o VO de pico vai ser igual ao VCO de pico então o VO de pico a gente considera como sendo o VO médio ok então quando a gente está falando da tensão de saída a gente está falando do VO médio tá então no caso aqui apareceu só VO isso é VO médio beleza porém a gente sabe que o VO médio e o VO eficaz são iguais tá e o nosso VO aqui ele vai ser uma relação de VI multiplicado por D dividido por 1 menos D ok então essa é a nossa razão de saída sempre para as respostas indutivas o que a gente vai ter a gente vai ter que o nosso delta IL vai ser igual a VI dividido por LI vezes FS multiplicado por D então a nossa variação da corrente do indutor depende da tensão da entrada da indutância da frequência que a gente está utilizando para chave A e da razão cíclica então se a gente aumenta ou diminui a razão cíclica a gente vai aumentar ou diminuir essa variação de corrente esse delta de corrente essa excursão de corrente que a gente tem no elemento indutivo ok se a gente quiser a gente pode encontrar um L para uma excursão de corrente é só eu trocar eles de lugar só inverter o delta IL com o IL eu posso encontrar o valor de um indutor para uma excursão de corrente que eu quero gerar no nosso sistema beleza a IL em si ela vai ser a nossa IO multiplicada por 1 dividido por 1 sobre D então essa seria a nossa corrente média no indutor que vai ser a nossa corrente na saída multiplicada por uma relação da razão cíclica e a nossa corrente máxima no indutor vai ser essa corrente média mais o delta IL dividido por 2 então se eu sei a corrente média eu sei o delta eu sei qual que é o máximo e sei qual que é o mínimo ok se eu quiser saber qual que é a corrente mínima do indutor delta IL dividido por 2 eu tiro isso da nossa corrente média então ficaria IL menos delta IL dividido por 2 se eu sei o médio e sei o delta eu sei o máximo e o mínimo ok então tem essa consideração e a nossa corrente eficaz ali no indutor ela é dada por esta fórmula aqui que depende da nossa corrente excursionada o nosso delta no indutor e depende da corrente de entrada que eu tenho beleza então óbvio eu tenho aqui algumas constantes o 2 o raiz de 3 e os quadrados mas ela depende do delta e da corrente de entrada essa corrente eficaz no nosso elemento indutivo para o nosso elemento capacitivo aqui a gente vai ter que a nossa corrente no nosso capacitor vai ser igual a corrente no indutor menos a corrente da saída que foi o que a gente encontrou ali no fim das contas na nossa formulação pela análise que a gente fez no nosso circuito né então ali eu posso alterar o ICO máximo para médio o ICO médio para mínimo o IL faço a mesma coisa altero de máximo para médio e médio para mínimo eu vou achar qual que são essas excursões de corrente no nosso elemento capacitivo também ok então sempre vai ter essa característica o nosso delta VC no caso ali delta VCO porque a tensão do VC também vai ser a mesma tensão do R né estão em paralelo então a tensão do R é igual a tensão do C por isso que a gente normalmente faz a utilização ali do VCO daria só para colocar VC também né mas no caso como a tensão do capacitor e a tensão do resistor sempre são a mesma então a tensão da saída é a tensão do capacitor normalmente a gente coloca ali um delta VCO beleza isso depende da nossa razão cíclica da nossa corrente de saída do capacitor em si e da frequência de chaveamento que a gente vai estar colocando então esse delta VCO ou delta da saída depende de todas essas características aqui corrente da saída chaveamento capacitância e frequência de chaveamento beleza aí né aqui não obviamente não coloquei né mas a gente também consegue encontrar as tensões máximas e as correntes tensões máximas tensões mínimas fazendo aquele esquema do delta também caso a gente que quer tá aí aqui a gente tem algumas simulações né então como sempre eu tô trazendo ali pra vocês duas simulações uma ideal e uma simulação real né então aqui primeiro a simulação ideal com os componentes ideais então coloquei aqui uma fonte de 12 volts ok na entrada então a gente tem uma fonte de 12 volts na entrada temos aqui um elemento indutivo de 500 micro r capacitor de 22 micro faradim e a nossa resistência aqui é uma resistência de 20 ohms ok então essa resistência aqui de 20 ohms vai ser a resistência do nosso circuito então todos os componentes aqui são componentes no caso ideais ok estou olhando aqui para a nossa saída ou melhor para as nossas é para os nossos gráficos aqui né o que a gente vai ter né essa primeira linha aqui essa nossa primeira linha é nada mais nada menos do que a nossa tensão DPWM ou seja nossa frequência DPWM ali usando 20kHz ok então nesse caso aqui a gente vai ter a nossa o nosso chaveamento aparecendo aqui na nossa primeira linha a segunda linha que a gente vai ter em azul a nossa tensão de entrada que está aqui em 12 volts ok a gente vai ter um VAB em vermelho esse VAB aqui seria tensão sobre a chave então vai ser equivalente ali a tensão de chaveamento que a gente tem na nossa entrada e esse VO em verde aqui é a nossa saída aí vocês podem perguntar apresiado por que que o VO está negativo né por que que ele está aparecendo negativado aqui deixa eu voltar lembrem que por característica o conversor buck bust ele sempre vai ter uma variação da nossa representação de saída de tensão invertida em função da entrada então aqui na entrada o positivo está em cima o negativo está embaixo na saída o positivo está embaixo o negativo está em cima então por isso que a gente tem essa tensão negativa em relação a tensão de entrada óbvio isso é uma questão de polarização ali de medição né então eu poderia deixar essa tensão positiva caso eu quisesse né era só colocar a polarização do medidor exatamente igual a essa medição mas eu não coloquei coloquei igual as outras para que para que a gente pudesse ver que no fim das contas em função de uma tensão de entrada positiva eu vou gerar uma tensão de saída negativa tem que ter essa consideração tem que saber isso né porque se não eu vou polarizar o que eu vou alimentar ali e ao contrário eu vou queimar o sistema então tem que sempre tomar esse cuidado com a polarização na nossa saída aqui para que aqui para que a gente é consiga ter o funcionamento digamos assim correto do nosso sistema beleza então ali o nosso VO está negativo justamente porque a gente tem que tomar esse cuidado né o VO ele pode ter esse digamos assim problema né no fim das contas então temos que tomar esse cuidado obrigatoriamente quando a gente for fazer a utilização ali dos nossos conversores do tipo buckbush beleza então cuidado aí a se tomar no fim das contas aí na última linha o que que a gente vai ter na última linha a gente tem ali a corrente do nosso elemento indutivo em vermelho e a gente também tem a corrente de saída a corrente do resistor em azul ok então em vermelho ali a gente tem a corrente do indutor e em azul a gente tem a corrente da saída ali a corrente do indutor a gente consegue ver todo o processo de triangulação dela né é bem mais visível esse processo de triangulação que a gente tem ali na corrente do indutor na corrente de saída a gente também tem uma flutuação no fim das contas né mas essa flutuação a princípio ela acaba sendo menos visível no caso né então a gente tem essa visualização muito melhor da corrente do indutor né essa não linearidade por assim dizer da corrente do indutor do que a gente tem na corrente do nosso resistor tá então também a gente consegue ver aqui que nesse caso específico né a gente tem uma corrente maior sobre o indutor do que a gente tem sobre o resistor que no fim das contas também a corrente do indutor ela vai pro capacitor e pro resistor né então tem essa característica também e aqui a gente tá vendo todo o transitório né lembrando que a gente tem um processo inicial no instante zero que vai montar esse transitório até que o sistema ele esteja totalmente estabilizado tá então nesse caso aqui aqui em 4 milissegundos ele já tá princípio estabilizado né a partir daqui dos 4 mil ele já tá estabilizado antes disso ele tá fazendo processo de transitório ou seja ele tá armazenando as energias pra poder ter o funcionamento correto ele tá se estabilizando então antes o 0,4 ele não tá estabilizado ainda depois o 0,4 ele tá estabilizado ok aí aqui pra gente ver de uma forma mais ampla né essa primeira linha ela tá mostrando apenas a tensão VO numa escala mais apropriada né pra frente já do nosso transitório então aqui a gente tá vendo ela já ali no 44 milissegundos né ou melhor no 4,4 milissegundos desculpa e eu já tenho ela estabilizada a princípio né já tá dentro do processo de estabilização né ok a gente consegue ver aqui uma pequena pequeno aumento aqui um pequeno movimento né mas ela já tá mais dentro do processo de estabilização e aqui a gente consegue ver a amplitude dela né então a gente vai ter uma tensão média aqui girando nos menos 18 volts e daí a gente vai ter uma variação do valor mínimo pro valor máximo de tensão a gente consegue ver essa triangulação na nossa tensão de saída sempre vai ter essa triangulação na nossa tensão de saída tá então ela não é 100% linear ela tem essa resposta triangular acontecendo ok na segunda linha aqui o que que a gente tem a gente tem a corrente sobre o indutor também numa outra escala de tempo e outra escala de amplitude né que também já mais linearizada mais dentro do nosso do nosso regime permanente então a gente também consegue ver essa característica triangular a corrente em azul aqui é a corrente de saída do nosso resistor ou a corrente do resistor em si e é a corrente em verde aqui a corrente do nosso elemento capacitivo a gente vê aqui a resposta de corrente do elemento capacitivo tá que daria pra ver também querendo ou não que a parte digamos assim que a corrente do capacitor e de resistor ficam mais tempo juntas do que separadas porque a razão cíclica desse sistema aqui tá em 06 beleza a razão cíclica dele tá em 06 ele passa mais tempo aberto mais tempo fechado do que aberto então passo 06 aberto 04 fechado por isso que eu estou dando ganho aqui né então se a nossa tensão de entrada é 12 e a nossa tensão de saída é 18 aqui né no caso a gente está trabalhando essa estrutura como uma estrutura bust então o nosso a nossa razão cíclica ela tá acima do 05 nesse caso específico ela tá no 06 ok então essas aqui são as nossas ondas tá no fim das contas o que a gente tem aqui né os nossos valores teóricos né então o nosso VO médio ele deveria ser 18 na simulação ele foi 18 o nosso delta VC delta VCO ou delta VO deveria ser 1,23 foi 1,20 ok dentro do esperado o nosso IO médio a nossa corrente média na saída foi de 0,9 tanto para a parte teórica quanto ali para a nossa parte de simulação o nosso valor teórico ali para as potências tanto de saída quanto de entrada foi de 16,20 e aqui para a saída foi 16,21 para os dois tá que depois eu arrumo o slide tá então foi 16,21 tanto para a entrada quanto para a saída então o que geraria ali para a gente uma eficiência de 100% nos dois circuitos tanto no teórico quanto no circuito simulado tá então no caso aqui a gente tem 16,20 watts de potência para a saída e para a entrada ou seja nossa eficiência seria de 100% ok aí a nossa simulação real né que é com componentes reais ou simulando com componentes reais aqui mesma coisa né então vai ser o mesmo circuito 12 com 20 ohms na nossa saída tá o que que a gente tem aqui então né a gente vai ter a nossa tensão de entrada aqui em azul ok então em azul aqui a gente tem a nossa tensão de entrada em vermelho a tensão sobre a chave em si né em verde aqui a gente vai ter a nossa tensão sobre o indutor então em verde aqui a tensão sobre o nosso elemento indutivo aí aqui a gente tem as nossas correntes né primeira corrente aqui em azul é a corrente do nosso indutor em vermelho a gente tem a corrente da nossa saída né da nossa resistência em verde aqui a gente tem a corrente do nosso capacitor beleza então aqui a gente consegue ver já alguma deformação né na corrente em si a gente consegue ver ali algumas ondas aparecendo né isso como eu comentei com vocês pode acontecer por causa do chaveamento em si por causa de alguma fuga que a gente tem dentro dos elementos né então isso pode vir acontecer mesmo né então a gente pode ver aqui algumas pequenas deformações né eu tenho aqui um spike acontecendo por causa do chaveamento depois eu tenho uma tendência a linearizar mais essa resposta aqui mas isso a princípio não vai gerar nenhum problema caso essas amplitudes não sejam absurdas né então aqui tá tudo dentro do esperado no fim das contas aí olhando pro que a gente tem de valor teórico e valor simulado né basicamente ali a gente na simulação alcançou 17,11 volts de VO médio a variação de tensão foi de 1,14 então um pouco menor do que a variação teórica mas também porque a gente teve um VO menor a corrente na saída foi de 0,88 também um pouco abaixo da corrente teórica porque a tensão foi um pouco abaixo isso fez com que a gente tivesse ali uma potência na saída de 14,67 uma potência na entrada de 16,06 então isso geraria pra gente uma eficiência ali de 91,3% aproximadamente então uma perda ali nos nossos elementos um pouco mais baixas lembrando que a gente até comentou sobre isso na aula passada se eu não me engano foi o Thiago que perguntou quais que seriam as perdas mais importantes digamos assim normalmente o que vai gerar mais perda ali pra gente vai ser a parte da chave e também a parte do nosso diodo pouco menos mas também pode gerar perda então o grosso da perda aqui acaba acontecendo por causa da nossa chave então essa diferença do valor teórico pro valor simulado com componentes reais é justamente porque a gente tá tendo perda ali nos componentes a chave não é ideal vou ter perda de tensão sobre ela nosso diodo não é ideal vou ter perda de tensão sobre ele então isso acaba acontecendo no fim das contas então eu acabo tendo essas perdas aqui no nosso sistema aí vai entrar aquela conta que falamos dos 5% né é exatamente Tiagão mais ou menos esse 5% que a gente colocou lá conversou semana passada dá pra considerar beleza aí aqui tem dois exemplos pra gente fazer né então considerando uma fonte de alimentação de 9 volts chave ideal operando uma razão cíclica de 70% uma resistência de 5 ohms a gente quer determinar tensão corrente e potência média na carga e o segundo exemplo aqui é o mesmo cenário só que em vez de a gente ter uma razão cíclica de 70 uma razão cíclica de 30% tá então vamos fazer esses dois exemplos rápidos aqui só pra gente ver como que a razão cíclica influencia a nossa resposta no fim das contas ou como que ela vai influenciar o nosso sistema ali no fim das contas então o word aqui vamos abrir nosso word deixa eu copiar aqui pelo menos um dos enunciados trazer pra cá beleza então aqui considerando uma fonte de alimentação de 9 volts a chave ideal operando com 70% da razão cíclica então 70% da razão cíclica a gente sabe que o nosso d vai ser igual a 0,7 beleza então a gente sabe que o d valeria isso aqui aí o que que a gente vai ter que o nosso vo 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 ele vai ser igual a vi que vai multiplicar d dividido por 1 menos d ok então a gente tem que o nosso vo é vi que multiplica d dividido por 1 menos d então a gente vai ter que o nosso vi está sendo dado ali que é 9 volts e o nosso d é 0,7 beleza então a gente vai ter aqui 0,7 dividido por 0,3 ok então 0,7 dividido por 0,3 1 menos 0,7 0,3 1 menos 0,7 0,3 isso então a gente vai ter 0,7 dividido por 0,3 que vai dar uma dízima que é 2,3333333 vou multiplicar isso por 9 isso vai gerar para a gente um vo de 21 volts ok então nosso vo aqui é 21 volts com a nossa razão cíclica de 0,7 beleza então nosso vo 21 volts para a gente achar que a nossa corrente obviamente o que a gente vai ter que a nossa corrente vai ser uma relação de tensão por resistência então a nossa corrente vai ser nada mais nada menos do que vo sobre r não v0 vo vo sobre r então nosso vo vale 21 nosso r vale 5 isso 5 então vou ter 21 divididos por 5 que vai gerar para a gente uma corrente de saída de 5,2 opa 4,2 ampere ok então a gente vai ter ali 4,2 ampere de corrente de saída e a nossa potência vai ser nada mais nada menos do que corrente vezes tensão então o tvo vezes vi então a nossa potência de saída ela vai ser igual a 21 que multiplica 4,2 então 21 vezes 4,2 vai dar 88,2 a nossa potência de saída aqui vai ser 88,2 watts beleza fechado tranquilo e liso agora vamos calcular para o 0,3 só para ver a diferença então aqui 30% de razão cíclica então com 30% de razão cíclica a gente vai ter um d igual a 0,7 certo então o nosso vo vai seguir a mesma fórmula vi vai multiplicar d divididos por 1 menos d então vou ter 0,3 e 0,3 ou seja a gente vai ter 0,3 divididos por 0,7 então a gente vai ter 0,3 divididos por 0,7 que dá 0,42 0,85 blá 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 e isso multiplicado por 9 então a gente vai ter um valor ali de aproximadamente 3,85 volts na nossa saída então a gente está diminuindo agora a nossa tensão da saída em relação à tensão da entrada então antes com uma razão cíclica maior do que 0,5 a gente estava elevando a tensão de 9 para 21 agora com uma razão cíclica mais baixa a gente vai estar diminuindo de 9 para 3,85 beleza aí para achar nossa corrente a gente vai ter 3,85 divididos por 5 ou seja tensão divididos por resistência então 3,85 divididos por 5 vai gerar 0,77 eu vou ter 0,77 ampere de corrente na nossa saída e a nossa potência então vai ser 0,77 multiplicado por 3,85 a gente vai ter ali aproximadamente 2,97 watts 2,97 watts de potência então esse cara aqui ele pode ser um estabilizador como vocês perguntaram lá mais cedo sim desde que a gente consiga controlar essa razão cíclica dele se a gente consegue controlar ou consegue a partir de alguma coisa definir qual que é a razão cíclica se eu quero a tensão de 4 ou se eu quero a tensão de 21 volts eu posso fazer com que ele funcione dentro dessa faixa aí tudo vai da questão do controle que eu vou gerar para definir qual que é esse PWM qual que é essa razão cíclica óbvio eu tenho que fazer com que o meu projeto possa funcionar nessa faixa eu tenho que projetar ele para que ele consiga ter uma capacitância uma indutância uma frequência para que dentro desta faixa de 0.3 a 0.7 ele tenha o funcionamento contínuo correto então tem que achar capacitores indutores que vão fazer com que ele possa trabalhar aqui mas vai tudo da questão do controle de eu definir se eu quero 0.3 ou se eu quero 0.7 dá a fazer? dá mas tudo vai depender da característica do controle beleza dúvidas perguntas questionamentos beleza então beleza então beleza beleza então beleza beleza tranques então então alegria alegria muito bom então falou e aí Obrigado.